Nasci no poteiro em Shibuya Não sei quem é meu pai, minha mãe era uma prostituta Sempre ouvi que a vaca tá na vida, mas Sou delinquente do javão, e com dez anos Na cabeça eu tatuado, quando vem esse dracão ele corre Melhor se esconderem, me chamem de dracão Mãe que era um moleque pequeno, é forte demais E até nos mais velhos, colégiais Mãe que é uma nova era, eu vou governar contigo Onde você for eu sigo, você é meu melhor amigo Éramos crianças que não pensavam no amanhã O Japão vai ser nós, uniforme preto e amarelo Sai da frente a tomar, a gangue mande dip-tok Tá pensando que é quem? Tá vendo a noção do perigo Pra ficar então vem, mano eu vou acabar contigo Vai ser quem me mata, avisa que eu tô esperando Vai ser você e mais quantos É nova era, das gangues do Japão E que eu quero todo mundo O Sanayama, uma armadilha, batendo no pá na covardia Mas ninguém sabia que depois da briga o paz faquearia Ouvi o barulho da sirene e a polícia Que não aceitam pra querer se entregar Mas que eu e você não podemos brigar Se a gente lutar, tomar vai acabar Manipulações pra guerra ser iniciada É tomar contra a balcada Tudo assim, o contra cinco, o cinquenta Olha o tamanho da minha gangue, eu sou maior Vai ser na pessoa gangue, o que? Violência Eu sou o exército de um homem, só Vocês se desviaram do caminho dos delinquentes Aposaram da garota e machucaram o inocente Filho, tá puro, não vou perdoar nenhum Se eu trompar vocês se não, você te vai matar o puro É nova era, das gangues do Japão Acorde que é, cruzado com o dragão Vela manga, ela dona sangue Eu sou o danço direito do joguagante É nova era, das gangues do Japão Acorde que é, cruzado com o dragão Portanto, desacão, eles são reis Melhor se esconder, eles chamem desacém